Ai, ai, vocês querem saber o que nós queremos ser? Sim, então vamos cantar! Nós somos meninas, inteligentes meninas Saiba que se podemos sonhar, é claro que podemos alcançar Por que somos assim? Somos valentes, somos meninas Inteligentes meninas Quero ser uma detetive, resolver todos os mistérios E todos os meus feitos vão ficar conhecidos por todos e por todas Saiba que se podemos sonhar, é claro que podemos alcançar Por que somos assim? Somos valentes, somos meninas Inteligentes meninas Lola quer ser uma astronauta Decolar em um foguete Um novo planeta a encontrar E sem limites viajar Saiba que se podemos sonhar, é claro que podemos alcançar Por que somos assim? Somos valentes, somos meninas Inteligentes meninas Quero ser uma professora, ensinar a autodefesa Para construir uma força interior e autoconfiança Saiba que se podemos sonhar, é claro que podemos alcançar Por que somos assim? Somos valentes, somos meninas Inteligentes meninas Quero ser pintora Para colorir o mundo De azul, vermelho e roxo E deixar tudo mais bonito Vamos planejar Vamos demonstrar Que o trabalho duro Vai nos fazer crescer E poder criar Um amanhã melhor Todas as meninas Todas as meninas Vamos sim, yeah Somos valentes, somos meninas Inteligentes meninas No, 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 no Nossa turma tem muitas ideias Tesoura, papelão e giz Reutilizando coisas velhas O planeta fica feliz A gente tem um plano incrível Fazendo junto vai funcionar Reutilizando coisas é possível Pequenos novos vamos criar Pequenos novos vamos criar Pequenos novos vamos criar Elmo trouxe uma caixa de papelão Eu trouxe garrafas plásticas Bem, trouxe as tampinhas Vamos fazer um pouquinho de viajar pra lua E aí Nossa turma tem muitas ideias Tesoura, papelão e giz Reutilizando coisas velhas O planeta fica feliz A gente tem um plano incrível Fazendo junto vai funcionar Reutilizando coisas é possível Pequenos novos vamos criar Pequenos novos vamos criar Pequenos novos vamos criar Pequenos novos vamos criar Elmo trouxe papéis de rascunho E eu trouxe revistas velhas pra recortar E eu trouxe copinhos clássicos Vamos fazer um pouquinho de viajar pra lua A gente tem um plano incrível A gente tem um plano incrível Fazendo junto vai funcionar Reutilizando coisas foi possível Pequenos novos a gente criou Nossa turma tem muitas ideias Tesoura, papelão e giz Reutilizando coisas velhas O planeta ficou feliz 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 Eba, Elvador, esse parque de diversões Eles tem tanta coisa pra fazer Ei, Elmo, você quer brincar de pescaria? Elmo quer sim! Yeah! Venham! Venham brincar na barraca do Grover Quem quer pegar os melhores patos do parque? Elmo quer! Elmo quer! Opa! Peguei um pato Elmo pegou um também Bom, parece que nós temos dois ganhadores Aqui estão os seus bilhetes Um para você e um para você Obrigado, Grover! Obrigado, Grover! Usem os bilhetes para escolher um brinquedo Eita! Elmo quer aquele grande dinossauro verde Ah! Me desculpe, mas o dinossauro custa três bilhetes Você só tem um! Ah não! Mesmo se juntarmos nossos bilhetes Não vai ser o bastante para o prêmio Ah! Elmo e a Lily não podem ter o dinossauro Esperem aí! Ninguém pode sair triste da barraca do Grover Por dois bilhetes vocês podem levar dois ursos-pandas É! Esse panda é muito fofo! É! Elmo vai gostar de brincar com esse urso-panda Um urso-panda para você e um urso-panda para você! Obrigada! Obrigada! Elmo não está triste porque Elmo e Lily não conseguiram o dinossauro grande Agora Elmo e Lily tem dois pandas fofinhos Tem razão, Elmo! Você vai levar um panda para casa e eu vou levar um panda para casa! Yeah! Viram? Todo mundo sai feliz da barraca do Grover! Olha, Bel! Elmo está vendo o Grover plantar uma plantinha E o Elmo teve uma grande ideia! Elmo e Bel podem plantar juntos! Boa ideia, Elmo! Oi, Grover! Onde conseguiu essas plantinhas? Eu comprei na barraca de plantas do Come Come logo ali! Obrigada! Vamos para casa pegar nossas moedas! Oi, Come Come! Elmo e Bel querem uma planta, por favor! Claro! Uma planta custar dez moedas! Uma, duas, três, quatro, cinco... Ah não! Elmo só tem cinco moedas! Elmo tive uma ideia! E se juntarmos nossas moedas? Tá bom! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez moedas! Agora nós podemos ter uma planta! Cuidei bem da plantinha! Obrigada! Come Come! Vamos plantar ela agora! Eu seguro a planta e você cava o buraco! Mas Elmo não tem pá pra cavar! Eu posso emprestar a minha pá para você! Prontinho! Obrigado, Grover! Já estou até sentindo o ar mais fresco! Uma, 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 uma! Oh! Tô! Pô! Tô! 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 Cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Elmo, adora escovar os dentes Elmo, é importante cuidar dos nossos dentes Mas cuidar da água também é Como o Elmo pode fazer isso? É só fechar a torneira enquanto escova os dentes Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta É hora de levar minha bicicleta! É legal cuidar das nossas coisas Mas cuidar do meio ambiente também é importante Mas como eu posso fazer isso? Comece economizando água É só usar um balde ao invés da mangueira! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Cadê meu saponete? Minha dora toma banho Come, come! É mesmo importante cuidar da nossa ingerir Mas tão importante quanto isso É economizar água do nosso planeta Como mim pode fazer isso? É fácil! Tome banhos rápidos para economizar água! Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Tão importante quanto cuidar da gente e das nossas coisas É cuidar dos recursos naturais Economizar água É bom para o nosso planeta Agora mim vai tomar banho rápido Olá! Hoje Elmo e Come, Come vão fazer um piquenique Hum, mim quer comer uma montanha de biscoitos, opa! Antes de comprar biscoitos, precisamos comprar alimentos saudáveis Não somente os que queremos Elmo, você escolhe a comida que precisamos Como o Elmo pode saber quais alimentos precisamos para o piquenique? Oi pessoal! Ótima pergunta! Vamos descobrir! Uau! Minha chate, menina, está em algum tipo de game Bem-vindos ao desafio do Elmo Hoje com o jogo Que Comidas Saudáveis Você Precisa Para Um Piquenique? E os participantes são Elmo Come, Come! E você! Para vencerem este desafio Vocês devem escolher quais alimentos saudáveis precisamos para um piquenique Um sanduíche Cenoura Banana Ou biscoito recheado coberto com açúcar Vocês têm 30 segundos para isso! Falando! Qual alimento saudável Elmo realmente precisa? Sanduíche é um alimento saudável Você está... Corrado! Uau, uau! Agora me tentar Me querer pegar biscoito! Come, come! A mãe de Elmo falou que deveríamos levar os alimentos saudáveis que precisamos Não somente o que queremos Ah, me querer biscoito Mas me precisa de comida saudável para o piquenique Ei, banana é doce como biscoito E banana é saudável Me escolha banana Correto novamente! Banana é uma comida saudável Escolha mais uma comida que precisa! Você pode ajudar Elmo a encontrar mais uma comida saudável que Elmo precisa para o piquenique? Isso mesmo, uma cenoura! Hum, vocês conseguiram! Escolheram três alimentos saudáveis que precisam para o piquenique! Obrigado por jogar com seu amigo fofo e peludo drover! Ah... É como minha mãe sempre diz Escolha aquilo que você precisa Não somente o que você quer Oh, vejam! Uma receita de biscoito! Hum, não que fazer biscoito! Biscoito! Uau! Olha todas essas frutas gostosas! Vamos comprar algumas? Comparem os preços e escolham as frutas que custam menos Vou encontrar uma cesta enquanto compram as frutas Mas, quais frutas custam menos? Olá, pessoal! Esta é uma formidável pergunta! Vamos jogar para descobrir! Bem-vindos ao desafio do Elmo! Hoje com o jogo Feira Econômica! E os participantes são Elmo, Lily e você! Para vencer este desafio, vocês têm que escolher as frutas que custam menos Quais frutas custam menos? Vocês têm 30 segundos! Valendo! Elmo adora maçã, mas quais custam menos? As maçãs que estão na cesta vermelha custam duas moedas E as maçãs que estão na cesta azul custam quatro moedas Elmo escolhe as maçãs que custam duas moedas Porque dois é menos que quatro Correto! Duas moedas é menos que quatro! Agora vamos tentar as laranjas Minha vez! As laranjas da cesta vermelha custam uma moeda E as laranjas da cesta azul custam três moedas Um é menos que três Então eu escolho as laranjas que custam uma moeda Correto! Correto de novo! Um é menos que três! Agora vamos tentar as bananas As bananas da cesta vermelha custam três moedas E as bananas da cesta azul custam cinco moedas Você pode ajudar a Elma a escolher as bananas que custam menos? Isso mesmo! Três é menos que cinco! As bananas de três moedas custam menos! Sim! Vocês escolhem as frutas que custam menos! Acertamos! Obrigado por jogarem com seu amigo matemático Grover Essas frutas estão gostosas! É o que minha mãe sempre diz Você pode usar a matemática todos os dias Para te ajudar a fazer boas escolhas Alguém tem uma maçã extra? Lola ama tocar tambor Elmo não pode esperar para ter um instrumento só dele também Vamos contar quantas moedas você economizou Para ver qual instrumento você pode comprar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Elmo tem seis moedas Escolha um instrumento que podem comprar com seis moedas Enquanto eu olho a loja Qual instrumento o Elmo pode comprar com seis moedas? Olá pessoal! Essa pergunta é só! Vamos descobrir! Bem-vindos ao desafio do Elmo! Hoje com o jogo Poupança Musical E os participantes são Elmo, Lola e você! Para vencer este desafio precisam escolher um instrumento que podem comprar com seis moedas Suas opções são Uma guitarra Uma flauta Um tambor Um violino Vocês têm trinta segundos valendo! Elmo gostaria muito de tocar uma guitarra Seria show! Mas Elmo só tem seis moedas para comprar um instrumento E oito moedas é mais que seis Lola está certa Elmo não tem dinheiro suficiente para comprar a guitarra Tente de novo, Elmo! Que tal o violino? O violino custa dez moedas Isso ainda é mais que seis, Elmo Então qual instrumento o Elmo pode comprar com seis moedas? O tambor custa seis moedas Então o Elmo pode comprar o tambor Mas Lola tem um tambor E Elmo quer tocar um instrumento diferente do de Lola Você pode ajudar Elmo a escolher um instrumento? Sim! Está certo! A flauta custa seis moedas Então Elmo pode comprar a flauta! Vocês conseguiram! Vocês escolheram um instrumento que Elmo pode comprar com seis moedas! Obrigado por essa parceria musical com seu amigo Grover! Uma flauta, por favor! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis moedas! É como minha mãe sempre diz Contar ajuda a gente todos os dias Oh, Dani! Ai, come, come! O que você está fazendo? Eu estou fazendo biscoito de banana Ah, mim querer biscoito! Mas tem que esperar ainda, não está pronto Então mim quer banana! Não, mas ele não vai ter para o biscoito, eu lembro Ah, então mim esperar! Ah, não, não, não 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 Ah, não, não Ah, não, 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 não Ah Dani! Ah... Ah! Dani! Oh! Me quer biscoito? Oh! Hum? Ah, ah, ah! Os biscoitos já esfriaram. O primeiro biscoito de banana é seu. Biscoito! Às vezes é melhor esperar, porque uma coisa boa pode ficar melhor ainda. Ele determinou que ia destruir todos os legumes saudáveis do mundo. Pessoas da Terra, preparem-se para serem destrutridos! Ei, meu brócolis! O que aconteceu com meu aspar? Somente um herói. Na verdade, vários heróis juntos. Serão necessários vários heróis para salvar a comida saudável em... Os Leguminadores. Era do Bombom. Homem de cebola, onde você está? A nave de chocolate do bombom está na minha cola! Doutor Brownie, está pronto para comê-la? Sim, sim. Me estar pronto para ficar verde, gigante e comer a enorme nave de chocolate, Homem-cebola. É isso que eu gosto de ouvir! Estou a caminho! Precisa parar a nave de chocolate quando passar por aqui. Eu te protejo com o meu escudo, tá? Uh! Este é um plano fantástico, Capitão Coviflor? Hum! Ei! Esse escudo é redondo igual a um... A um... Ah! Biscoito! Ah! 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 Essa roupa era novinha. Ah! É a primeira vez que eu uso, droga. Doutor Brownie, você se distraiu. A nave passou por você. Você precisa focar. Certa viúva fez um preto, mas o que mim poder fazer para ajudar a manter o foco? Tem que dizer a si mesmo para ficar focado na nave. Diga para si mesmo, fique focado na nave. Fique muito bem focado na nave. Nossa, é uma boa estratégia, meu amigo. Eu vou usar o meu martelo para me livrar de tudo que me distraia. Muito bem, eu vou dar a volta. Tá bom, e me dizer para mim mesmo para ficar focado. Fique focado na nave. Fique focado na nave. Ei, quer saber, está funcionando? É, agora me estar pronto para o combate. É, combate. Combate? Isso lembra uma fornada de biscoitos com gotas de chocolate e Marshmallow juntos. Meu martelo! O que devo usar agora? Tem a chave que a traga? Isso é uma furada. Parece que fui derrotado. Doutor Brown se distraiu. De novo. Bom, mim pelo menos tentar fazer alguma coisa, abobrinhaqueiro. O que você fazer? Eu faço. Faço muitas coisas. Sou muito legal, sabe? Pepina é legal. Só fala, abobrinhas. Tá bom, gente, podemos focar no nosso problema. Homem de cebola, o que está rolando aí em cima? Eu não sei, meu radar foi destruído. Toma aí! Rota de novo, mas é a nossa última chance. Doutor Brown, você tem que manter o foco na nave. Me precisar de uma nova estratégia. O que você tem aí? Eu não sei. Mas eu e o abobrinhaqueiro te protegendo. Certo. É. Olha pra mim. Fica de olho com meu binóculo super legal. Ei, é assim que mim quer focar? É, mim usar o binóculo. Sou eu que faço isso. Oh, tá bom, então eu, ah, ou talvez, talvez me usar as mãos para fazer binóculo, assim me enfocar na nave e comer ela. É isso mesmo. Mas acabou de comer o escudo e o martelo. Duvido que está com fome. Esse é o meu segredo. Me sempre estar com fome. Sabe quanto tempo foi preciso para assar uma nave daquele tamanho? Em breve, Os Leguminadores. Era do Bombom. Então, vocês querem sair para comer legumes? Ah, tá bom, tá bom. A Dorothy tem uma pergunta. Como é que se lava as mãos? Ah, boa pergunta, hein, Dorothy? Vamos perguntar para o Sr. Nunes. Sr. Nunes! Ah, dá uma força, Roma. Ah, obrigado pela ajuda. Olha, meu irmão do Sr. Nunes, o Sr. Nunes. Oi, Sr. Nunes. Como é que o Sr. lava as mãos, Sr. Nunes? Lave as mãos, Sr. Nunes. Ah, tem uma pia com um pouquinho de água. Sr. Nunes! Esse é o seu pé, Sr. Nunes. Ele está lavar as mãos, Sr. Nunes. Não! É o rosto. É para lavar as mãos. Lave as mãos! Lave as mãos, Sr. Nunes. As mãos! Agora ficou com o cabelinho todo molhado. Não! Os cotovelos, não! As mãos! Mas está chegando lá. Use as mãos, Sr. Nunes. As mãos! Ficam nas extremidades dos braços. Essas são as suas mãos, Sr. Nunes. Agora, lave elas. Lave as mãos, Sr. Nunes. Isso mesmo, Sr. Nunes. Mas ainda não está certo. Tem que usar sabonete. Não esqueça o sabonete. Não esqueça o sabonete, Sr. Nunes. Isso, o sabonete. Opa! Esmorrega! Pega ele, Sr. Nunes. É difícil de segurar, né? Cuidado, Sr. Nunes. Cuidado, Sr. Nunes. O que foi, Dorothy? Ah, tá, tá. A Dorothy quer perguntar para outra pessoa. Como é que se lava as mãos? Estou lavando as mãos. É assim que eu lavo as mãos. Dorothy, é assim que eu lavo as minhas mãos. A água está morna, Dorothy. Estou lavando as mãos, os dedos, os polegares. Tiro toda a sujeira. Me livro dos micróbios. Limpo a mão inteira. Agora eu vou tirar o sabão. Viu, Dorothy? Estão limpinhas. Obrigada, Dorothy. E agora a Elmo vai perguntar para um bebê. Ah, oi, tudo bem, bebê. Oh, bebê. Como é que você lava as mãos, hein? Pode ir. Pode ir. Gostei de ver. Muito obrigada, hein, bebê. Dá pra sim, dá pra sim. Lili Bella, a cantora favorita do Elmo vai fazer um show. Elmo quer ver esse show, mas espera. Elmo precisa de três moedas para o ingresso. Mas Elmo só tem uma moeda. E precisa de mais duas moedas para ter as três moedas. O que Elmo tem que fazer? Eu tenho uma ideia muito boa. Elmo pode ir guardando moedas em um vidro até ter as três moedas que precisa para o ingresso do show. Se Elmo souber economizar, vai conseguir comprar. Um, dois, três. Nós vamos cantar. Temos que seguir. Vamos conseguir. Os sonhos perseguir e nunca desistir. Pequenos passos dá. Um de cada vez. Economizar. Para o sonho alcançar. Uma. Mais uma. Duas. Elmo precisa de mais uma. Um, dois, três. Pequenos passos dá. Um de cada vez. Economizar. Para o sonho alcançar. Elmo guardou três moedas. E agora Elmo pode ir ao show da Lili Bela. Vamos comigo. Um, dois, três. Temos que seguir. Vamos conseguir. Dois. Os sonhos perseguir. Três. E nunca desistir. Pequenos passos dá. Um de cada vez. Economizar. Para o sonho alcançar. O que você quer? O que vai precisar? É fácil aprender. Eu vou te ensinar. Elmo quer aquele cinto colorido que parece bem legal. Mas mamãe disse que Elmo não precisa dele. Mas fora o venta e a touca te esquentar. Meias também, um casaco pro frio. Mas Elmo ainda não tem nada disso. Ah! Será que é isso que o Elmo precisa? Sim! Gosta, pensa, pensa, se é isso que você quer. Se está frio lá fora agora ou vai ficar depois. É bom pensar. Sim, pensa. Entendeu? Não sei. É só pensar. Ah! Lista, sol. Chão que quer brincar. Depois que se cansa, para pra se refrescar. Sorvete é muito bom. Ou água é melhor? Qual a minha escolha? Você pode me ajudar. Água ou sorvete eu tenho que pensar. Ah! Água é melhor! Uma bela escolha! O que você quer? O que vai precisar? É fácil aprender! Eu vou te ensinar! Ok, olha só. Elmo, no primeiro dia de aula, não sabia o que fazer primeiro. Ah! Uma bola pra jogar Ou um livro pra ler Entre um e outro qual eu vou querer Elmo quer ser! Isso! Muito bem! Basta escutar O coração falar Tudo a seu tempo e agora é hora de estudar Vamos! O que você quer? O que vai precisar? É fácil aprender? Eu vou te ensinar! É fácil aprender! Eu vou te ensinar Bem-vindos ao mundo do Elmo! Elmo está muito feliz em ver vocês! E a Dorothy também! Dica oi, Dorothy! Adivinha o que o Elmo está pensando hoje! Vocês já adivinharam? Certo! Essa é a dica! Ah, vejam! Elmo desenhou tudo isso sozinho! É um desenho da mamãe e do papai do Elmo! E Elmo ama muito sua mamãe e seu papai! E eles amam seu filho, Elmo! Hã? Vocês adivinharam? Certo! Tem outra dica! Crianças, mamães, papais, vovós, vovós, irmãos, irmãs, tias, tios, madrastas, padrastos, primos! Ainda não? Tudo bem, tem outra dica! Ah, estão vendo? Essa é a mamãe, papai e duas irmãzinhas! Ah, um minuto! Ah, é! Essa é a mamãe e o seu bebezinho! Ah, é um minuto! Oh, vejam! Essa é mais uma família! Vejam! Tem um bebê, uma mamãe, um papai e um vovôzinho! Famílias! Yeah! Ah, tudo bem! A Dorothy quer saber o que as outras famílias gostam de fazer juntas. Boa pergunta, Dorothy! Vamos perguntar ao Sr. Noodle o que ele gosta de fazer com a sua família. Sr. Noodle! Dorothy quer saber... O que você gosta de fazer com a sua família? Bem, uma dança! A dança da família Noodle! Vamos ver! Os irmãos Noodle não lembram da dança da família! Essa é a dança da família Noodle! Não? A Dorothy quer perguntar para outra pessoa. O que você gosta de fazer com a sua família? Dorothy, eu adoro brincar de fazer cócegas com a minha mãe! Dorothy, eu gosto de brincar de cavalinho com minha irmã mais velha! Agora, a Elmo vai perguntar para um bebezinho! Olá, bebezinho! Olá, mamãe do bebê! Oi, Elmo! Oi! Bebê! Bebezinho! O que você gosta de fazer com a sua família? Obrigada, bebezinho! Obrigada, mamãe! Obrigada! Somos uma família Uau! São as irmãs porcas! Elmo tem seu álbum Os Dias Suínos e das Rosas Falem sobre vocês para o Elmo Somos as irmãs porcas Temos o mesmo pai e mãe E juntas cantamos Uau! Tchuri-tchuri-tchuri-tchuri-tchuri-tchuuu! Uma família que canta junta! Existem outras que cantam também Nós cantamos juntas E nos sentimos também Olha, 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 olha! A Dorothy está imaginando o Elmo E uma família de pastores que cantam É, essa colina está viva com o som da música Cuidamos de cabras Nós cuidamos das cabras E esse é o nosso trabalho, pastores E quando cuidamos das cabras Nós cantamos É uma cabra! Cuidando de cabras Cantamos assim É nosso dever É nosso dever Cuidar bem das cabras É o nosso dever E isso nos dá prazer Oh, vejam! Os irmãos Nudon ainda estão fazendo a dança da família Nudon Oi, Sr. Nudon! Oi, Sr. Nudon! Ah, Sr. Nudon e Sr. Nudon Querem que o Elmo dança a dança da família Nudon Bem, Elmo é amigo da família Nudon Eu já vou, é! Elmo está pronto! Tudo bem! Dancei! Ah, 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 ah. Letra! Ahu! Agora te disse que a sua tia Ilda quer cantar A música da família! Vamos lá! Nós também! Muito bem, Irmãs Porcas! Família, família, fami-família Todo mundo! Família, família, fami-familha Fami-fami-familha, fami-familha Oh, diga tchau, Dorothy Família Diga um tchau, Nudos Diga um tchau, irmãos queridas Tchau, tchau É, agora vamos dançar Tcharam-tcharam-tcharam Tcharam-tcharam-tcharam Elmo do Elmo Muito bem E família Tchau, tchau Tchau, irmãs porcas Oi, esse é o mundo do Elmo Elmo está muito feliz em ver vocês E a Dorothy também Diga oi, Dorothy Adivinhem o que o Elmo está pensando hoje Tcharam-tcharam-tcharam Oi, Elmo! Oi, gente! Oi, pessoal! Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Oi, come, come! Bem-vindo, gente, à casa do Elmo! Oi, Grover! É, amigos! Oi, Elmo! Oi, Garibaldo! Viram? Esses são os amigos do Elmo! Você é amigo do Elmo também! E Elmo é seu amigo! E Elmo é seu amigo! A Dorothy está pensando em amigos também! E vejam, vejam! Ela tem um amigo pra brincar! Ah, o que foi, Dorothy? Ah, ok, ok! Dorothy tem uma pergunta! Como você reveza com um amigo? Boa pergunta, Dorothy! Vamos perguntar ao Sr.Noodle! Sr.Noodle! Ah, oi! Ah, oi, Sr.Noodle! Tudo bem? A Dorothy tem uma pergunta! Como você reveza com um amigo, Sr.Noodle? Sim, Sr.Noodle! Quem ele está chamando? Quem é? Olha! É a irmã do Sr.Noodle, a Sra.Noodle! Ah, eu a conheço! Sr.Noodle! Ela é sua amiga e sua irmã! Então, como você reveza com uma amiga? Uau! Vejam isso! Então revezem no balanço! Não! Não é assim, não! Revezem, Sr.Noodle! 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 Sim, revezem! Sr.Noodle! Sr.Noodle! Isso não é revezar! Venham aqui, por favor! Tentem de novo! Revezem o balanço! Apenas uma pessoa e depois a outra! Uma pessoa! Agora eles entenderam que... Ai, ele limpou pra ela! É um bom amigo! Muito bem! Muito bem! Não! Espera! Você tá bem, Sr.Noodle? Ele é bonzinho, mas não está revezando! Sr.Noodle! Sr.Noodle! Vem aqui de novo! Revezar é quando uma pessoa balança e a outra pessoa espera ou empurra! Vocês entenderão agora? Tentem de novo! Peguem o balanço! Agora sim! Agora revezem! Vocês conseguem! Sr.Noodle! Isso mesmo! A Sr.Noodle está revezando! Eba! Assim mesmo! Certo! Agora é a vez do Sr.Noodle! Você empurra, Sr.Noodle! É! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram! Então a pergunta da Dorothy é... Como você reveza com um amigo? Oi, Dorothy! É assim que eu e meu amigo Dizan revisamos para segurar meu coelhinho. É a minha vez agora. Agora é a sua vez, Dizan! Agora a Elmo vai perguntar a um bebê! Oi! Uau! Dois bebês! Um bebê e seu amigo bebê! Oh! Bebês! Como vocês revezam com seu amigo? Obrigada, bebê! E obrigada a você também, bebê! Elmo quer aprender mais sobre amigos! Mas como? Ah! 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 Tiri! 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 Oi, Elmo! Ah! Oi, Zoe! Você quer falar com uma amiga? Ah! Sim! 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 Elmo pode falar com a sua amiga, Zoe! Ah! Que legal! Não, eu quis dizer que você pode falar com o Roku! Mas a Zoe é amiga do Elmo, não o Roku! Bem, mas por quê? Porque é uma pedra! Sim, mas Elmo pode ter tipos diferentes de amigos! Inclusive pedras! Ah! Mas Zoe! Mas Zoe! Elmo acha que... Ah! O quê? Veja, veja, veja! Roku está imaginando que Elmo é uma pedra! Ah! Elmo não acredita nisso! Tira, tira, tira... Tira, tira, tira... Tudo bem com você, Elmo? Elmo será amigo do Elmo Pedra? Mas... Mas o Elmo Pedra é uma pedra então? Sim! Mas ainda podemos ser amigos! Dê a mão e digo olá! Uma pedra que canta! Novas pessoas sempre é bom a gente conhecer! É lindo ver a amizade crescer Como pode oferecer Basta você dizer Basta você dizer Olá! Elmo adora os amigos E a Dorothy também E é por isso que a Dorothy quer que a gente cante a música dos amigos Os amigos da Dorothy também Ah, é, é! O Roco adora essa música! Tudo bem! A música dos amigos! É, tudo bem? Então cantem com o Elmo! Amigos! Amigos, 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 A gente vai te dar um minuto. E os amigos da Dorothy. Diga tchau, Roxo! Então diga tchau todo mundo! Tchau! Tchau, pessoal! Tchá, tchá! 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 Ele era um professor de Karatê procurando um aluno. Quer aprender Karatê de biscoitos? Não, não, valeu. Eu faço Mosquitando. Ele era um estudante de Karatê que não estava pronto para a escola de Karatê. Agora atenção para o meu chute quebra-biscoitos. Será que o Comicome pode se tornar um estudante de Karatê de sucesso? Min não saber, Min poder? Descubra-me em Biscoite Kid. Comicome-san, se eu vir com atenção, vou lhe ensinar a arte ancestral do Karatê de biscoito. E logo você vai ganhar a faixa preta e branca de biscoito. Nossa, nossa, nossa. Min querer tanto essa faixa, o que Min ter que fazer? Para aprender Karatê de biscoitos, você deve ouvir com o corpo todo. Olhos vejam, orelhas ouçam, boca quieta, corpo calmo. Sim, 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 mim ser bom ouvinte, senhor Biscoito Kage. Agora me ensine a usar o Karatê de biscoitos. O Karatê de biscoitos é assim. Põe o lanche. Guarda o lanche. Ah, olha a faixa preta e branca de biscoito. Guarda o lanche. Min querer tanto isso. Tá bom, Comicome-san. Me mostra o Karatê de biscoitos. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Minha vez, mim consegui. Come o lanche. Ei, quem é esse cara? Esse é meu outro aluno, o povo do Karatê. E diga, povo do Karatê, o Comicome-san estava ouvindo com o corpo todo? Não, sensei. O que Min fazer errado? Por que Min não aprender o Karatê de biscoitos? Ah, porque não estava ouvindo com o corpo todo. Lembre, olhos vejam, orelhas ouçam, boca quieta, corpo palmo. Certo, Min precisar ouvir com o corpo todo. Esse é o Karatê de biscoitos. Põe o lanche. Guarda o lanche. Põe o lanche. Guarda o lanche. Ah, nossa. E não consegui parar de olhar a faixa de biscoitos. Põe o lanche. Mas pelo menos Min ouvi com as orelhas enquanto olhava. Põe o lanche. Tá bom, Biscoito-san. Sua vez. Me mostra o Karatê de biscoitos. Oba, oba. Min ouvi-lhe dessa vez. Tá bom. Lá vamos nós. Põe o lanche. Come o lanche. Caramba! Ovo do Karatê. O Comicome-san estava ouvindo com o corpo todo? Não, Sensei. Mas Min estará ouvindo. Ah, você estava ouvindo só com as orelhas, Comicome-san. Preciso ouvir com o corpo todo. Lembre-se. Olhos vejam. Orelhas ouçam. Boca quieta. Corpo calmo. Olhos. Orelhas. Boca. Corpo. Minha Char que entendeu. Ah, sim, espero. Eu vou te mostrar Karatê de biscoitos uma última vez. Olhe o lanche. Guarda o lanche. Olhe o lanche. Guarda o lanche. Olhos vejam. Orelhas ouçam. Boca quieta. Olhe o lanche. Calmo. Certo, Comicome-san. Então agora me mostra o Karatê de biscoitos. Põe o lanche. Oh, oh. Onde é que eu coloco mesmo? Calma. Minha ouvir com o corpo todinho. E lembrou que é desse jeito aqui. Põe o lanche. Guarda o lanche. Põe o lanche. Guarda o lanche. Povo do Karatê, o Comicome-san estava ouvindo com o corpo todo? Sim, sensei. Como ele estava ouvindo, o Comicome-san ganhou isso. A faixa preta e branca de biscoito. Oh, céu. Miserum monstro que ama biscoitos De chocolate e me querer comer. Aprender Karatê, morrer com o corpo. E a faixa de biscoito me poder ter. E agora, até o fim dos tempos, ou até outra pessoa interpretar você numa sequência ou num remake, você será conhecido como Biscoitek. Carambola! Biscoitek Kid, assista e escute no cinema próximo a você. Oi, eu sou o Adivinha Bel. E eu sou o Garibaldo. Ai, que bom que você está aqui na Vila Sésamo. O Garibaldo vai pensar e eu vou adivinhar. Atenção, concentração e adivinhação. Muito bem, muito bem, Bel. Em que tipo de coisa você quer que eu pense, Bel? Muito bem. Adivinha, Bel. Quer que o Garibaldo pense em três coisas da casa da bruxa. Ah, três coisas da casa da bruxa? É, muito bem, Bel. A primeira coisa que eu estou pensando é a vassoura da bruxa. A vassoura da bruxa. Continue, Garibaldo. Muito bem, muito bem. A segunda coisa que estou pensando, o caldeirão. Oh, um caldeirão. Mais uma coisa da casa da bruxa. É, mais uma coisa. É, é... Ah, já sei. E o chapéu da bruxa. A vassoura, o caldeirão e o chapéu. Agora, escolha uma das três coisas da casa da bruxa que você pensou. E não me conte, Garibaldo. A adivinha, Bel. Vai adivinhar. Vou tentar escolher, vou escolher. Já sei, já sei. Vem aqui, vem aqui. Eu já escolhi o chapéu da bruxa. Mas aposto em como a Bel não vai conseguir acertar. Ah, eu acho que eu já escolhi, Bel. Oh, bruxas da adivinhação. Me ajudem com muita concentração. Eu estou adivinhando. Adivinhando. E eu vou adivinhar. Ah, o que você pensou? Parece uma grande panela. Não, Bel, não parece. Exatamente como eu pensei. Não parece com panela coisa nenhuma. Muito bem, ela não vai adivinhar. Garibaldo, você pensou em uma coisa que a bruxa usa quando ela sai de casa? É, eu pensei exatamente em uma coisa que a bruxa usa quando ela sai de casa. Você está adivinhando. Fácil. A bruxa usa chapéu e a vassoura quando sai de casa. O que foi que você disse, Bel? Garibaldo, o que você pensou serve para a bruxa voar e para varrer? Não, não serve para nada disso, Bel. Não serve para voar e nem para varrer. Eu estou adivinhando. Eu estou adivinhando. Adivinhei. É o chapéu. Impressionante, você adivinhou, Bel. Oh, seres do planeta Terra. Adivinha, Bel, jamais erra. Muito bom, muito bom mesmo, Bel. Você é fantástica. O meu nome é Ana Paula, tenho sete anos de idade. Eu moro em Blumenau, uma cidade brasileira fundada por alemãs. Tanto eu como os meus amigos que estudam aqui têm parentes alemães. Aqui na escola, eu aprendi a cantar uma música em alemão e em português. Primeiro eu vou cantar em alemão. Agora eu vou cantar a mesma música em português. O meu chapéu tem três pontas. Três pontas tem o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Este daqui é o mapa do mundo. Aqui onde é o azul é todo o oceano. Aqui este verde é a terra e onde tem os países que a gente mora. Aqui é a Alemanha, onde meu tataravô vem de navio até no Brasil, onde eu moro. A minha família vem da Alemanha. E a sua vem da ONU. Todo mundo erra Ninguém pode evitar Não há quem impeça Todos nós de errar Todo mundo erra Até sua mãe, seu pai Nem por isso berra Nem é pra chorar Nunca passa um dia Sem um de nós errar Quem não erraria Você quer tentar Todo mundo errar Ninguém pode escapar Quando não se espera Todos vão errar Todo mundo erra Até um superstar Não é uma tragédia Não vá desanimar Nunca passa um dia Sem um de nós errar Sem errar Ninguém aprende Não dá pra acertar A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T U, V, W X, Y, Z É o ABC Está na hora da letra do dia E aí, Garibaldo? Lembra de mim? Ah, lembro sim Lembro muito bem lembrado Então fique ligado Porque a letra do dia É a letra L O L é legal Primeiro, encontre uma coisa branca Que comece com a letra L Legal Uma lata A lata começa com a letra L Lata Agora, mostre uma coisa que começa com L E se usa para escrever Lá vou eu Um lápis Lápis começa com a letra L Lápis Última prova Encontre uma coisa molhada Que comece com a letra L Legal Lararirara Aqui está Mas isso é uma cebola, Garibaldo E não começa com a letra L Um momento É que as cebolas sempre me fazem chorar É mesmo Lágrima começa com a letra L Lágrima Uma leva de palmas para ele Lá vai ela Tchau letra L Bel 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 Você já está na cama Bel Ai Garibaldo Eu estou com soninho Mas não consigo dormir Ah Bel Então foi ótimo Eu ter vindo até aqui Sabe Eu sei como fazer você dormir Sabe Como Ah Bel Eu vou contar para você Uma das maravilhosas histórias Para dormir do Garibaldo Você vai adorar Será Garibaldo Eu gosto tanto de histórias Que elas nunca me dão sono Porque você não conhece as minhas histórias Bel Elas tem início Meio E fim É E você sabe o que acontece Quando chega ao fim Não sei É sono na certa Ah puxa Então Comece logo Garibaldo Muito bem Bel Era uma vez Um lindo pastorzinho Que adorava cuidar De sua pobre ovelhinha Até que um dia Um dia Bel Sua ovelhinha desapareceu Bel 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 Ah 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 Que foi A ovelha Onde está a ovelha Cadê Ora Bel Você dormiu no início da história Você não pode dormir no início da história Ah Ah Puxa Desculpe Garibaldo É Conte o resto Ah Ah Conte É como eu estava dizendo O O pastorzinho Perdeu sua ovelhinha E E ele continuava procurando 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 E não conseguia encontrar Bel Até que Bel Bel Ai ai Eu sabia que as minhas histórias para dormir eram muito boas Mas nem tanto Bel 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 Ah 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 Que aconteceu Você dormiu no meio da história Bel Ah Bel Eu contei só o início e o meio Ainda tem o fim Ah Então Tem mais Garibaldo Puxa É Pode contar Eu Eu vou prestar atenção Eu prometo Continuando a história Então O pastorzinho estava preocupado Porque não encontrava sua ovelhinha Foi quando de repente O que aconteceu O que aconteceu Ah Ah De repente Uma linda jovem apareceu com sua ovelha Ela havia encontrado a ovelhinha do pastor E apareceu para devolvê-la Ah Uau Uau E daí Garibaldo E daí É É Bom E daí E daí O pastor A ovelha E a linda garota Viveram felizes para sempre Fim Ah Puxa Garibaldo Então O pastorzinho Perdeu a ovelha Procurou 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 E não encontrou Uma menina muito esperta Apareceu E devolveu a ovelha para ele E todos viveram felizes para sempre Bonita história de dormir Garibaldo Dormiu Pessoal Pessoal O Elmo vem vindo Oba Vila Sésamo Oi Esse é o mundo de Elmo E Elmo está muito feliz por ver vocês E A Dorothy também Mande oi Dorothy Adivinha o que o Elmo está pensando hoje O que está acontecendo? Opa 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 Puxa Olhem só É nisso que o Elmo está pensando hoje Em água É isso aí Água A Dorothy anda pensando em água também E a Dorothy tem uma pergunta Como as pessoas nadam na água? Ah, excelente pergunta, Dorothy É, muito boa Talvez o senhor Nunes possa mostrar É Às vezes o rolo é tímido Por favor Obrigado Oi, senhor Nunes Como você nada na água, senhor Nunes? Tem de pôr o corpo todo Não, assim não Você tem de entrar na água, senhor Nunes Entra na água Tem de pôr o corpo inteiro na água Tudo Assim você não vai conseguir nadar Tente de novo Saia da água e tente de novo Tente de novo Vai, senhor Nunes Dessa vez você acerta Ele vai conseguir Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha Puxa Como é que ele faz isso? Não dá pra fazer isso Não pode nadar assim, senhor Nunes Senhor Nunes Senhor Nunes Opa Está bem Adoro te perguntar pra outra pessoa Como as pessoas nadam na água? Isso, menina Agora eu quero ver as bolinhas de ar Vamos lá Olha pra mim Faça as borbulhas Batendo perna Isso aí, menina Vai Muito bem Muito bem Muito bem Eu quero ver as borbulhas agora Acho que a Dorothy vai ficar muito feliz Vendo que você está aprendendo a nadar Olhe para mim, Dorothy É assim que eu nada Olhe para mim, Dorothy Eu nado bem à beça O que você achou, Dorothy? Obrigado, Dorothy Agora, Elmo vai perguntar pra um bebê Oi, bebê Como é que você nada na água? Ah, vamos mostrar para o Elmo, filho Obrigado, bebê E agora, Elmo tem uma pergunta pra você Quantos pingos de chuva vão cair desta nuvem? Vamos contar? Um pingo Dois pingos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Oito Dois Três Quatro Dois Quatro Quatro Dez 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 Vocês contam muito bem pingos de chuva, hein? Obrigado, Sol Pingos de chuva são de água também Elmo sabe outras coisas sobre água Agora vamos ver que animais vivem na água Prestem atenção Adoro te vivem na água Vive! Assim como muitos outros peixes Cavalos vivem na água Não Mas cavalos marinhos vivem Sim O Tele vive na água Não Mas o Tele viveria se fosse um peixe Eu sou um peixe Pessoas não vivem na água Mas precisam dela A amiga do Elmo Jordan Precisa de água pra se limpar E a mamãe da Jordan Contou tudinho pro Elmo Presta atenção, Dorothy Essa é a amiga do Elmo Jordan Todo dia quando a Jordan acorda Ela usa água pra escovar os dentes Essa é a escova de dentes da Jordan Na água Ela está escovando os dentes Agora ela está usando água de novo pra bochechar E agora ela vai lavar o rosto com água Ah, que gostoso A mamãe da Jordan usa água pra colocar na farinha de aveia de manhã Jordan adora farinha de aveia Ela está ansiosa Depois, Jordan dá água para o cachorro dela O Buddy Buddy precisa beber água para viver e crescer Agora, Jordan põe água no regador Pra poder regar suas plantinhas E lá vai Jordan toda feliz regar suas plantas Muito bem, Jordan A noite, Jordan se banha na água Para ficar bem limpinha E também ela brinca com seus patinhos de borracha Ela tem um montão deles Quando a Jordan vai dormir Ela deixa um copo d'água pertinho Para o caso de sentir sede durante a noite Durma com os anjinhos, Jordan Elmo ama você Elmo quer aprender mais sobre a água Como é que Elmo pode aprender mais? Ah, é verdade Elmo pode assistir ao canal da água O canal da água Bom até debaixo d'água Ó, água Bem-vindos ao Para Que Água? O programa que responde a pergunta Para Que Água Eu vou dizer para quê Baleias precisam de água Plantas precisam de água para viver e crescer A água é para isso E as pessoas também precisam Água Quero água Quero água Ei, quem pediu água? A água é para isso Gargarejos precisam de água A água é para isso Até a água precisa de água Então, da próxima vez que alguém perguntar Para Que Água, pode responder A água é para isso E depois desse papo todo Eu é que preciso de água Fim A seguir, dançando na chuva E depois, a previsão do tempo Obrigado, TV Elmo quer aprender mais sobre água Mas onde Elmo pode aprender mais? Por que você não conversa com um copo d'água? É, Elmo quer conversar com a água Eu posso responder tudo o que quiser saber Ah, está bem Como é que você se sente sendo água? Molhada Às vezes quente Às vezes me sinto fria Mas sempre molhada Ah, sei Entendi, entendi E onde a água fica? Em tudo que é canto Copos, tigelas Tícaras Nos rios Lagos Oceanos E você sabia que todos os seres vivos precisam de mim? Puxa Água é muito importante, né? Sou mesmo E divertida Tem um monte de coisas que pode fazer comigo Você pode navegar em mim Ah, olha, olha, olha A Dorothy está imaginando Elmo como marinheiro Opa, opa Ai Pode bordo, pode bordo Ou então pode mergulhar em mim Ou pode até surfar em cima de mim Na crista da onda Você não poderia fazer nada disso sem a água Não Ninguém poderia Muito obrigado, água Não tem de que Por aqui, amanhã Bonitinha Tchau Tchau Nossa Puxa, a água serve para beber Para lavar Para navegar Para mergulhar Para surfar E para morar A Dorothy entende melhor do que ninguém sobre viver na água Então Elmo fez um vídeo com esta câmera sobre a Dorothy na água Ele se chama Dorothy na água E é do Elmo Na TV Um pontinho legal É a Dorothy E ali tem água É a Dorothy na água Elmo ama a Dorothy Vamos brincar, Dorothy Elmo gosta É brincadeira em TV Elmo gosta muito de água E a Dorothy ama a água E é por isso que a Dorothy quer cantar a canção da água Vamos lá Água, água, água Água, água, água Água, água, água Vem estar com a gente, pessoal Água, água, água Água, água, água Água, água Água, água Água, água 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 Calma aí Calma aí Ah, oi, pessoal É o seu amigo Felpudo Azul que viaja pelo mundo Groover Eu vim empinando essa pipa lá da Malasa Que é muito longe Desculpe Essa pipa tem vontade própria Vocês sabiam que podem fazer a sua própria pipa? É, é verdade É o que eles fazem na Malasa E eu aprendi a fazer também Ai, 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 ai Solta, Lincoln Ai, 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 ai A Malasa tem um lugar chamado Quelatã Que é onde são feitas as pipas mais bonitas Eles começam com varas de bambu Que são muito flexíveis Esse é o Adif Eles estão aprendendo a fazer uma pipa pela primeira vez Eles prendem as varas de bambus com linhas Vocês sabiam que na língua deles pipa é uau? Uau, esta é uma super uau A rifa está terminando a armação Mas essa pipa ainda não está pronta para voar ainda Ah, por que não? Estamos todos ansiosos por esse momento Está faltando papel colorido, como este aqui Eles colam o papel na armação É preciso tomar muito cuidado para não colar seus lindos dedinhos no papel Depois de uns toques finais, a pipa está pronta Ela não é linda, não é adorável Ela não vai voar logo, não? Olhem só, ela está voando A rifa está empinando a pipa que ele mesmo fez Cuidado, ela vai cair Empinar pipa não é legal Ufa, essa foi por pouco Empinar pipa é legal Quando a pipa coopera com você, é claro Ah, mas empinar, essa pipa não tem a menor graça Ela está me arrastando Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Mas que pipa mais forte Danada Ainda bem que eu não fiz uma pipa maior Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Igual Diferente Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Nicodão Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Ah, agora já sei por que chamam as pipas de uau Chama-lava Chama-lava Vila Chazam, deixe-me ver. De casinha, eu já brinquei hoje. Não, não. Ah, boneca, eu adoro brincar de boneca. Ah, não, 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 já brinquei hoje. Ah, já sei, de peteca. Mas para jogar peteca, eu precisaria chamar o garibaldi. Não, não, não. Já sei, vou brincar de coisas novas. Brinque comigo. Vila Chazam, amor. Ah, você veio brincar. Quem quer brincar de Enio Mandou? Você quer, Beto? Puxa, Enio, sabe? Acho que vou ficar fora dessa. Estou ocupado com esse livro. Um livro? Ei, podemos brincar de Enio Mandou com um livro. Enio Mandou pegar um livro. Com licença, Beto. Você pode me emprestar esse livro? É, imagino que... Obrigado, Beto. Certo. Então, todos já pegaram o livro? Lembre-se, é só fazer o que o Enio mandar. Certo? Enio mandou colocar o livro na frente do seu rosto. Está fazendo isso? Não estou vendo você. Já acabou. Certo. Agora, Enio mandou fazer... Seu livro andar. O quê? Livro andando, livro andando, livro andando... Enio, Enio, já acabou. Eu gostaria de terminar de ler o meu livro. Agora, Enio mandou fazer seu livro falar. Assim. Olá, eu sou o livro falante. Como vai você? Ridículo. Agora, Enio mandou dançar com o seu livro. Dançar? Mas, mas, Enio, eu só quero ver como isso vai acabar. E agora, Enio mandou colocar seu livro na cabeça como um chapéu. Viu só? É um chapéu. Isso é muita bobeira, Enio. Agora, Enio mandou levar seu livro para andar de carro. O quê? Enio? Enio? Aonde você vai com o meu livro? Sim, Beto. Eu quero ler o meu livro, Enio. Ler um livro? É. Ah, que ideia brilhante, Beto. Enio mandou ler seu livro. Finalmente. Eu vou ao cinema. Ah, que lindo prato. Oi, Comicome. Oi, oi. Adivinha o que mim tem? O que, Comicome? Biscoitos. Para dividir com minha grande amiga. Obrigada, Comicome. Mas é que... Que tal esse... Ah, delicioso biscoito com pedaços de chocolate. Não, obrigada, Comicome. Ah, então, que tal esse... Esse... Que tal... Que tal esse biscoito de aveia? Não, obrigada, Comicome. Ah, então está bem. Bom, e que tal esse waffle de baunilha com recheio de chocolate? Um biscoitinho de morango? Ah, me desculpa, Comicome, mas quer saber a verdade? Eu não gosto muito de biscoitos. Ah... Min, Min entendeu que você dizer que não gosta de biscoitos. Eu disse. Como assim não gosta de biscoitos? Ué, eu não gosto de biscoitos. Mas, 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 mas todo mundo gosta de biscoitos. Hum, eu não. Ah, que tragédia. Por quê? Ah, Min gosta de biscoitos. Eu sei. E você não gosta de biscoitos. Não. Como vamos ser amigos? Ora, come, come. Eu não me importo de você gostar de biscoitos. Então, você não se importa de mim comer todos os biscoitos? Não, come. Min gosta dessa amizade pra caramba. Biscoito. O que acha dos pratos? Eu não gosto de pratos também. Por mim, tudo bem, amiga. Puxa vida. Olá, pose, mosca de sete-se. Obrigado. Eu mando uma copa. Oi, pessoal. Sou eu, o seu fiofudo, azul e absurdamente fofinho amigo Groover. Sabiam que eu sempre tive vontade de tirar uma foto de um elefante? Então, aqui estou eu com uma fiel camerazinha. Meu adorável uniforme Kaki. A procura de um elefante. Se vocês estão perguntando como reconhecer um elefante, não se preocupem. Eu trouxe um desenho. Está aqui. Estão vendo? Um elefante tem duas orelhas muito grandes. Uma tromba muito comprida. E duas presas compridas brancas. O que foi? O que? Você viu um elefante? Onde? Cadê? 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 Ah, eu não estou vendo um elefante. Tenho certeza que é um elefante. Tem duas orelhas muito grandes. Uma tromba muito comprida. E duas presas compridas brancas. Então vou procurar de novo. Oh, elefante. Oh, elefante. Cadê você? Não. Não vejo elefante algum. Não, lá não. Nada de elefante. Acontece que um elefante é muito, muito grande. Ah, é impossível eu deixar de ver um animal grande feito um elefante. Agora está atrás de mim, não é? Você não desiste, não é mesmo? Olha, eu acho muito difícil de acreditar. Mas, já que insiste, eu vou virar para trás e olhar direto. Por você. E pega! Já entendi. Você está querendo passar a perna no Groover, não é mesmo? Diga, X. Ó, X. Obrigado. Eu sempre sonhei a minha vida inteira em tirar uma foto de um monstrinho azul fofinho e peludo. Tá. Foi um prazer, hein? Oh, amigo. Se você vira algum elefante, me avise. Tomara que eu esteja vendo a foto. Livro legal, Beto. E aí, eu sei. Agora não, Enio. Beto. Não. Agora não. E aí, Beto? Ei, Beto? 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 Não, 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 Beto. Não sou eu. É o senhor Meia. Senhor Meia. Senhor Meia. O que foi, senhor Meia? Bem, eu queria saber, Beto, se você gostaria de fazer sua brincadeira de meia preferida. Par perfeito. Par perfeito? Par perfeito. Por que você não disse logo? Claro, eu adoro essa brincadeira. Bem, o que você precisa fazer é achar uma meia que seja idêntica à que está aqui em cima no varal. É assim que você brinca de par perfeito. Pronto? Estamos procurando uma meia lilás. Lilás é um tom de roxo mais claro. Não é lindo? E esta é marrom. E também é uma bonita cor. Só que elas não formam par. Onde será que está a meia lilás? Ela está aqui. Formamos um par perfeito. Que venha mais uma. Uma meia laranja com uma listra verde. Acho que estou ouvindo uma coisa laranja. Só um minuto. Aquilo não é uma meia. É uma cenoura. Oi, coelho. Oi, velho. Ei, volte aqui com o meu almoço. Onde estávamos mesmo, hein? Ah, sim. Meia laranja. Listra verde. Aquela meia laranja. Mas não tem listra verde. Hum, onde será que está a outra meia do par? Aqui está ela. Uma meia laranja com listra verde. Outro par perfeito. Ah, está me dando vontade de sorrir. Uma meia verde com uma carinha amarela sorrindo. Ah, isso me dá vontade de sorrir também. Mas não é uma meia. É um balão. E onde está a outra meia do par? Ah, está aqui. É ela. A meia com carinha sorridente. Um par perfeito feliz. Ótima brincadeira. E agora, o desfile de pares perfeitos. Até logo. Deve um chão brincando. Tchau, velho. Tchau. Tchau. Hoje, Sofia Sabida e Aventura com a Televisão. Ah, desculpe. Mas isso não é uma aventura. Quando eu acabar de assistir o meu programa, vou desligar a televisão. A mamãe mandou eu desligar a televisão quando não fosse assistir mais para economizar energia. E é isso que eu vou fazer. Ela vai desligar a televisão para economizar energia. Mas que aventura! Não, não é não. Isso não é uma aventura. Uma aventura é uma coisa emocionante que acontece com alguém. Isso não tem nada de aventura. Ah, meu programa de TV acabou. E lá vai ela! Ela se levanta da poltrona. Ela vai na direção da televisão. Sinceramente, eu não acho que nada disso seja necessário nem pertinente a propósito. Ela está chegando perto e mais perto. É! Ela leva a mão em direção ao botão. Ela vai desligar a televisão. Ela está economizando energia. Eu vou e brincar lá fora. E é isso. Sofia Sabida e a televisão. Não percam, Caçadores de Emoções, as próximas aventuras de Sofia Sabida. Eu não entendi nada. Ei, quer brincar rapidinho de Enio Mandou? Enio Mandou inclinar para cá. Enio Mandou inclinar para cá. Enio Mandou sentar retinho e prestar atenção. E agora, ao bismo do versário, Baby Fats Dominou. Com um grande sucesso, balance seu chucário e role. Muitos bebês só ficam por aí, enrolados nos cobertores e chupando chupeta. Mas é o seguinte, eles também precisam de exercício. Então mexa-se. Se quiser crescer e ficar forte, Quente bebê! Pegue o seu chucário e vamos balançar. Eu disse, pegue o seu chucário e vamos balançar. Porque fazer exercício é melhor que relaxar. Então pegue o seu chucário e role. Eu disse, pegue o seu chucário e role. E pegue o seu chucário e role. É, pegue o seu chucário e role. Pois exercício é bom e faz bem ao coração. Segure firme na cadeira, é hora da brincadeira. Segure firme na cadeira, é hora da brincadeira. Balance o seu corpo e não fique de bobeira. Então pegue o seu chucário e role. Eu disse, pegue o seu chucário e role. E pegue o seu chucário e role. É, pegue o seu chucário e role. Pois exercício é bom e faz bem ao coração. Olhe pros sapatos, já é hora de você chutar. Eu disse, olhe pros sapatos, já é hora de você chutar. Porque pra começar a andar tem que aprender a chutar. Então pegue o seu chucário e role. Eu disse, pegue o seu chucário e role. E pegue o seu chucário e role. É, pegue o seu chucário e role. Pois exercício é bom e faz bem ao coração. Com chapéu é diferente. Oi, pessoal, sou eu, Enio. E hoje vou falar sobre grande e pequeno. Mas uma ajuda viria a calhar, eu... Ah, oi, Beto. Vem cá, Beto. Beto, eu ia começar a falar sobre grande e pequeno. Mas preciso de uma ajuda, você me ajuda. Ah, eu adoraria, Enio, mas eu tenho que... Legal, legal. Agora, como vocês podem ver, eu estou usando um chapéu pequeno. Estão vendo? Agora, Beto, você se incomodaria de ir até ali colocar aquele chapéu grande, aquele binho ali. Ah, aquele binho ali? Obrigado. Ah, está bem, está bem. Agora, o Beto está usando um chapéu grande. Obrigado, Beto. Isso é ridículo. Vai saindo pra cá. Vocês verão que eu tenho uma caixa pequena. Estão vendo? Estão vendo bem aqui? Agora, Beto, poderia ter ali, pegar aquela caixa grande. Aquela bem ali, Beto. Perto da parede. E o amigo Beto está segurando uma caixa grande. Pronto? Pequeno e grande. Por que eu estou fazendo isso? Porque você está ajudando, Beto. E sabe de uma coisa, Beto? Você é um grande ajudante. Puxa, você está bem, amigo Beto? É o seguinte, Enio. Para mim, acabou. Chega. Acho que nós devemos trocar. Dessa vez, eu mostro o pequeno e você mostro o grande. Você tem certeza disso, Beto? Eu tenho certeza absoluta. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Está bem. Nesse caso, você vai ficar com esse biscoito aqui, Beto. O pequeno. Puxa, esse é um biscoito bem pequeno. E eu vou ficar com o biscoito grande. É. E pequeno. Aproveite seu biscoito, Beto. Ai, que bom. Pelo menos é de aveia. Olá, pessoal! Sou eu, seu monstrinho que mexe e remexe gruvar. Também contei que sou fofinho e fã de festa. Ainda bem que chegou a hora da gente mexer e remexer juntos. Mas você não pode mexer e remexer sentado feito uma batata no sofá. Então, todo mundo de pé. Eu disse todo mundo. Ótimo. Hoje vamos mexer e remexer como um monte de animais. Vou deixar meu amigo Kingston Limston III explicar. Solta o som! Ok, pessoal! Eu vou falar sobre uma festa de aniversário que eu fui. E quando eu chegar na parte do parabéns, eu quero que diga parabéns do mesmo jeito que os animais disseram na festa. Vamos lá! Um gato fez a festa, a gataria estava lá. Comer bolo de gato também para brincar. Abriram os presentes e foi bem legal. Disseram parabéns de um jeito animal. Bava! Obrigado. Esta é a parte em que nós todos miamos. Você sabe miar como um gato? Miau. Certo! Está pronto? Vamos lá! Solte o som! Assim. Todo mundo que legal. Faça amiguinho. Miau, miau, miau. Acho que sensacional. Disseram parabéns com... Miau. Puxa, vocês são gatos super legais. Ha, ha, ha. Um pato fez a festa, a pataria esteve lá. Comer bolo de pato também para brincar. Abriram os presentes e foi bem legal. Disseram parabéns de um jeito animal. Para! Você sabe graznar e andar como um pato? Quá, quá, quá. Quá, 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 quá. Ha, ha, ha. Aí vem os patos. Solte o som! Assim. Quá, quá, quá. Todo mundo quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Faça amiguinho. Quá, quá, quá. Olha, eu vou lhe falar. Disseram parabéns com... Quá, quá, quá. Parança são fácil. Ha, ha, ha. Ha, ha. Diu, diu, diu. Agora o galo vai dizer parabéns, ouça só. Ele faz... Quá, 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 quá. Quá, quá. Feche atenção que este é mesmo animal. Parabéns para um leão é um jeito. Uma vaca fez a festa e as vacas foram lá Pra comer bolo de vaca também para brincar Abriram os presentes e foi radical Disseram parabéns e um jeito animal Vamos! Esta é a parte da música em que mugimos. Você sabe mugir como uma vaca? Eu já imaginava. Ha, ha, ha. Solte só! Assim! Uh, uh, uh Todo mundo mu 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 Uh, u Faça amiguinho Uh, u Olha só que gracinha Fizeram parabéns como... なんか no apelido Cadê os gatos? Hiu! Vamos over os patos! Quá, 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 quá Vamos lá, vál? Quá, quá, quá E o leão? Uh, uh Vamos lá, vaca! Uh, uh Uh, uh Você fez muito bem! Meus companheiros de você, parabéns! Você foi muito bem com todos aqueles maravilhosos moos e seus belos coacoas e seus magníficos miaus miaus. Essa ideia é muito legal. Gostei. E aí, pessoal, que tal brincarmos pela última vez de Enio Mandou? Ah, sim! Claro, porque não é, não. Ah, que bom. Enio Mandou dar adeus como um animal. Podem começar, então. Começando. Ah, Zafan, ela é uma cachorrinha. É, é isso mesmo. Muito bem. Agora, só, dá pra você. Piu, 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 piu. Ah, isso mesmo. Também quero fazer um pouco. Muito bom, vai. É, qual é a graça, Beto? Uma ovelha, Enio, uma ovelha. É isso, uma ovelha. Ah, agora é minha vez. Eu tenho que me concentrar. Peraí, pessoal, peraí. Muita atenção. Mas o que será? Puxa vida. É isso, eu vou sufrir. Isso é um crocodilo. É um crocodilo. É um crocodilo. É um crocodilo. Vamos perguntar ao senhor Nunes. Senhor Nunes. Senhor Nunes. Ai, Elmo, Elmo, Elmo tá com o dotói. Ah, tá bom. Obrigado, senhor Nunes. O totói do Elmo, assim, tá bem melhor. Senhor Nunes, adoro te ter uma pergunta. Do que você precisa pra tomar um banho? Ah, e tá cheia de água. Ah, que legal. A banheira tá prontinha pro banho. E aí, do que você precisa pra tomar um banho, senhor Nunes? Você precisa pegar uma roupa limpa. Não, isso são esquis. Ah, senhor Nunes. Não, senhor Nunes. O senhor não pode tomar um banho assim. Senhor Nunes, para. Não, não, isso não vai caber. Senhor Nunes. Isso é para esquiar. Esquis são pra neve. Você não usa no banho. Você precisa de esquis pra esquiar. Do que você precisa pra tomar banho, senhor Nunes? Tente de novo, senhor Nunes. O que é isso? Eu acho que é pra nadar. É como um mar. Não vai dar, senhor Nunes. Você não usa isso quando toma banho. Você toma banho para se lavar e ficar limpo. Muito bem, senhor Nunes. É isso. Bom trabalho, senhor Nunes. Você precisa de sabonete pra ficar limpinho. Ele tem uma toalha. Pra se secar, né? O que é isso, senhor Nunes? O que é isso aí? É uma escova para as costas. Assim ele pode lavar as costas. Isso é bom. É disso que você precisa pra tomar banho. Senhor Nunes, o que é que você tá fazendo? Por que ele está colocando essa toca? É parar de molhar o cabelo. Senhor Nunes. Ai, ai, ai. Não. Senhor Nunes. Suas roupas. Suas roupas, senhor Nunes. Não pode ficar de roupa. Você precisa tirar suas roupas. Senhor Nunes, você ainda tá vestido. Ele está todo molhado. Você tem que tirar toda a roupa pra tomar banho. Ai, senhor Nunes. Nunes, bobo. Ai, está todo molhado. Ai, o senhor Nunes deu um banho nas roupas dele. Pronto. Um lindo nariz. Quero ver, quero ver, quero ver. Acho que o nariz ficou... Muito grande, Garibaldo. Puxa, não se parece com o meu nariz, Garibaldo? O meu nariz é menor que esse aí, viu? Ah, então está bem. Volte para o seu lugar, Bel. Eu vou arrumar o desenho. Fique tranquila, Bel. Pronto, Bel. Agora o nariz ficou... Muito pequeno. Puxa, Garibaldo. Não se parece com o meu nariz, Garibaldo. O meu nariz é maior que esse aí. Mas eu vou corrigir, Bel. Fique tranquila. Eu vou corrigir, Bel. Pronto, Bel. Venha ver. Agora está pronto. Quero só ver. Garibaldo! Nossa! Esse aí não é o meu nariz. Ele é muito pontudo. E eu não tenho bigode e nem uso óculos, Garibaldo. Não ficou nadinha parecido, viu? Ah, é? É. Mas vai ficar, Bel. Quero só ver. Pronto. Ficou igualzinho. Quero só ver. Puxa! Garibaldo! Puxa! Ficou igualzinho mesmo. Olha só. Que divertido! Eu não disse que eu era muito bom em narizes. Muito bom! Ficou igualzinho. Ficou igualzinho. Tchau! A sopa já! Sopa sim! A sopa do Robert sim! Mais um tempinho, por favor! Aguardem um pouco mais! A sopa ainda não está pronta! Vamos ter que esperar! Puxa! Esperar? Mas esperar como? Vamos aproveitar O tempo para brincar Até a sopa ficar Pronta para experimentar! Pega, pega! Você não me pega! Vou pegar sim! Come, come! Corre! Peguei o sopa! Depois de tanto correr Quando será que vou comer? Sopa sim! A sopa do Robert sim! Mais um tempinho, por favor! Aguardem um pouco mais! A sopa ainda não está pronta! Vamos ter que esperar! Esperar mais um pouco! Como? Por favor! Venham comigo aqui! Me ajudem com isso aqui! Coloquem a mesa já! Que a sopa já vai chegar! Tudo bem! Arraste isso aqui! E essa gelada de sopa fica ali! Aqui coloca a sopa! Depois come! Come, 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 come! Vá, menina, sopa! Vou experimentar! Agora que está doida é só aproveitar! Vamos esperar! Pra provar! Pra provar! Sopa sim! Nyori 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 sim! A sopa do Robert sim! Sim, sim, sim! Crianças estão vendo! É ruim esperar, mas... O resultado é delicioso! Sim, é verdade! A sopa está muito gostosa! Que delícia! Saiba mais em fortalecimentofinanceiro.vilasesamo.org Oi, eu sou a Adivinha Bel! Ei, eu sou o Garibaldo! Ah, bem-vindos à Vila Sésamo! O Garibaldo vai pensar e eu vou adivinhar! Atenção, concentração e adivinhação! Muito bem, muito bem, Bel! Me diga, adivinha Bel? Você quer que eu pense em que tipo de coisa? Hum! Hum! Ah, adivinha Bel! Quer que o Garibaldo pense hoje em três coisas do mar! Hum! Três coisas do mar! Três coisas do mar! É a primeira... A primeira... Ah! Uma... Uma baleia! Hum! Hum! A baleia! Muito bem, Garibaldo! Continue! Muito bem, muito bem! Outra coisa! Outra coisa! Hum! Ah! Ah! Uma estrela do mar! A estrela do mar! Mais uma coisa, Garibaldo! Hum! Mais uma coisa! Mais uma coisa! Agora três coisas, não é? Hum! Ah! Já sei! Um tubarão! Oh! A baleia, a estrela do mar e o tubarão! Agora escolha uma das três coisas do mar que você pensou e não me conte, Garibaldo! Adivinha Bel! Vai adivinhar! Hum! Hum! Muito bem, muito bem! Vamos escolher, escolher! Hum! Escolhi! Eu escolhi! Hum! Eu já escolhi, sabe? Mas eu escolhi o tubarão! Não conte nada para ela! Eu aposto como a Adivinha Bel não vai descobrir, mas eu já escolhi! Oh! 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 Pilas barbas do camarão! Eu vou mergulhar na adivinhação! Eu estou adivinhando, adivinhando! Eu vou adivinhar! Ah! Ah! O que você pensou? Tem braços! Ah! 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 Não! Não tem braços, adivinha Bel! Ah! 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 Oh! Oh! Impressionante, Garibaldo! Foi exatamente o que eu pensei! Esse bicho não esquicha água! Estou adivinhando, adivinhando... Adivinhei! Você pensou no tubarão! Você acertou, Bel! Eu pensei mesmo no tubarão! Puxa incrível! Oh! Seres do planeta Terra! Adivinha, Bel, jamais erra! Muito bom, muito bom mesmo, Bel! Você é fantástica! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z É o ABC Está na hora da letra do dia! Animado para a letra do dia, Garibaldo? É, animado e alegre! Atenção, porque a letra do dia é a letra... A! Adorei! Esse A é animal! Agora, a primeira atividade! Ache uma coisa que faz barulho com a letra A! Uma coisa que faz barulho com a letra A! Aí vou eu! Achei! Um apito! Parabéns! Apito começa com A! Apito? Atividade número 2! Agora, ache um bicho que faz barulho e comece com a letra A! É, um bicho que faz barulho e comece com a letra A! Agora mesmo! Achei! Uma ave! A ave começa com a letra A! E faz um barulhão alto! Ave! Para acabar, a última atividade! Achar alguém para brincar com a ave que comece com a letra A! É arrumar um amigo para a ave! Arrumei um amigo para a ave! Ah! Isso é um ursinho! E o ursinho não começa com a letra A! Mas o nome dele é Alfredo! Alfredo! Adivinhou! Acertou e arrasou! Aplausos para a letra A! Ah! Tá deusinho, letra A! Está pronto o meu lindo prédio! Ah! Que lindo prédio! Vamos ver quantos andares tem o meu lindo prédio! Ele tem um andar, dois andares, três andares, quatro andares, cinco andares, seis andares! Olha! Eu tenho um lindo prédio com seis andares! Vou procurar a Bel para mostrar o meu lindo prédio com seis andares! Bel! 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 Garibaldon! Garibaldon! Ah! Uau! Cubos coloridos? Ah! Eu amo cubos coloridos! Ah! Ah! Era disso mesmo que eu precisava! Hum! Um cubo colorido! Ai, ai! Queria tanto mostrar o meu lindo prédio de seis andares para a Bel, mas não encontrei a Bel! Oh, oh! Meu lindo prédio de seis andares parece que diminuiu! É! Vamos contar! Um andar, dois andares, três andares, quatro andares, cinco andares! Puxa! O meu lindo prédio não tem mais seis andares! Mas ele continua um lindo prédio de cinco andares! Vou procurar a Bel! 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 Ah! Eu preciso de mais um cubo colorido! Ah! Queria tanto ter encontrado a Bel para poder mostrar para ela o meu lindo prédio de cinco andares! Oh! Oh! Parece que o meu lindo prédio está ficando pequenininho! O meu lindo prédio agora tem um, dois, três, quatro andares! Ah! Preciso encontrar a Bel antes que o meu lindo prédio desapareça! Bel! 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 Ai, ai! Onde estará a Bel? Acho que já sei onde foram parar os andares do meu lindo prédio! É! Bel! Você, por acaso, pegou os andares do meu lindo prédio? Não, Garibaldo! Eu peguei emprestado esses cubos coloridos! Eu adoro cubos coloridos, né? É! Mas esses cubos coloridos são os andares do meu lindo prédio! Garibaldo! Vamos juntar os nossos cubos coloridos e fazer o mais lindo prédio da Vila Sésamo? Grande ideia, Bel! Ah, muito boa ideia, Bel! Vamos, vamos! Eu vou levar os dois cubos coloridos! Você leva os outros, tá? Lá vou eu! Fui! Ah! Garibaldo! O que foi, Bel? Sabe o que eu acho mais gostoso do que construir um lindo prédio? Hum, acho que sei, Bel! Um, dois, três! Derrubaram o lindo prédio! Ah! Tem muita gente muito linda nessa terra Nas minhas contas são oito bilhões, mas eu Tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra Mas nada disso muda que só eu sou eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Só eu sou eu Só eu sou eu Além de mim não tem ninguém que seja eu Vem cá, menina, vem brincar comigo Que outra criatura igual jamais nasceu Vem cá, garota, vamos lá Juntinhos, ainda bem que a gente é você e eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Você e eu Você e eu E cada um é cada um e cada eu Eu sou eu Eu sou eu Eu vou adivinhar 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 Sabe o que eu vou adivinhar? Não? Tente adivinhar Não conseguiu? Mas eu adivinhei! O Elmo vem vindo! Oba! Vila décimo O que foi, Dorothy? Ah, oi! Obrigado, Dorothy Bem-vindos ao mundo de Elmo Elmo está muito feliz por ver vocês E a Dorothy também Mande um oi, Dorothy Adivinhe o que Elmo está pensando hoje Daca, taca, taca, taca! Ah, que, que barulho é esse? Ah, parece que está vindo daqui de tempo Na boca, na boca Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, dentes Ah, 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 ah É isso aí, dentes Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, vá, pergunte Dorothy Não precisa ter vergonha Ah, está bem, está bem Elmo pergunta por você A Dorothy anda pensando em dentes também E a Dorothy tem uma pergunta Como vocês cuidam dos seus dentes? Excelente pergunta, hein, Dorothy Olha Vamos perguntar ao Sr. Nunes Sr. Nunes Para cima, Rolo Ah, vamos lá, Rolo, por favor Elmo vai ter de ajudar Rolo Ai, ai Vamos lá, Rolo Olhem, é o irmão do Sr. Nunes O Sr. Nunes Elmo e Sr. Nunes se assustaram um com o outro Dorothy tem uma pergunta, Sr. Nunes Como você cuida dos seus dentes, Sr. Nunes? Como você cuida dos seus dentes? Seus dentes, seus dentes Ah, com pasta de dente Você tem que usar pasta de dente Não, 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 espera Espera-me, não, Sr. Nunes Você esqueceu uma coisa A escova de dentes A escova de dentes A sua escova Você não consegue escovar os dentes sem uma escova de dentes Uma escova de dentes Elétrica Que legal Agora já pode escovar seus dentes Ah, espera, 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 Sr. Nunes É, Sr. Nunes, com a pasta de dente Tem que pôr a pasta de dente na escova de dentes Não, não é o tubo inteiro, é só a pasta Tira a tampa, vai Aperte Aperte até a pasta sair Foi demais, foi demais Só precisa de um pouquinho, não do tubo inteiro Na escova de dentes, Sr. Nunes Na escova de dentes Só precisa de um pouquinhozinho Só um pouquinho, Sr. Nunes Só um pouquinho Um pouquinho É, conseguiu, Sr. Nunes Isso agora pode escovar os dentes Abra a boca Isso tá tremendo demais Ai, ai, ai Ai, 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 não, 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 não Escova os dentes, Sr. Nunes Vai conseguir, Sr. Nunes Põe-a na boca, Sr. Nunes Na boca Não é orelha Os dentes Os dentes São os dentes, Sr. Nunes É, Sr. Nunes É É assim que você escova os dentes? Ai, Sr. Nunes O que foi, Dorothy? Ah, está bem A Dorothy quer perguntar para outra pessoa Como você cuida dos seus dentes? Dorothy Eu escovo os meus dentes para cuidar deles E o Tyler me ajuda Eu ponho um pouco de pasta na escova do TJ Um pouco na minha E nós escovamos É assim que cuidamos dos nossos dentes, Dorothy Eu como vegetais crocantes para ajudar a cuidar dos meus dentes Que gostoso Obrigada, Dorothy Obrigado, pessoal Agora, Elmo vai perguntar um bebê Oi, oi, bebê Bebezinho Como você cuida dos seus dentes? Pode mostrar Espere um minuto Você não tem dentes Ah, mas tudo bem, bebê Elmo também não tem Olha só Obrigado, bebê Elmo quer saber se Dorothy tem dentes Vamos ver Vamos ver Abra um bocão, Dorothy Vamos lá, Dorothy Abra Vamos lá, Dorothy É para abrir a boca Entendeu? Abra Fechada Aperta Fechada Aperta Fechada Aperta Fechada Aperta Fechada É difícil ver Mas Elmo não acredita que a Dorothy tenha dentes Puxa Dorothy não tem dentes Elmo também não tem dentes E bebezinhos também não tem dentes Isso faz Elmo pensar O que é que tem dentes e o que é que não tem dentes Vamos descobrir? Ah, olha Elmo não acredita que gavetas tem um dente Abra aí Vai, gaveta Bólos de aniversário tem dentes? Não Mas você usa seus dentes para comer um bolo de aniversário Aves tem dentes? Não Aves tem picos Aham, bem que Elmo achou que tinha algo estranho Coelho tem dente? Tem, coelho tem dente Coelho nada Meu nome é Benny Obrigado, cajeta E agora Que meu paruamo Que meu paruamo Oi, tudo bem, computador Que meu paruamo Puxa E meio pro Elmo É Opa Ah, é um amigo do Elmo, conte Ah, olá Elmo É Você já reparou que eu tenho Um, dois dentes É, é E eu adoro escová-los E eu adoro contar enquanto escovo Olha Uma escovarela Duas escovarelas Três escovarelas Ah, tchauzinho Elmo Podia fazer isso o dia inteiro Quatro escovarelas Cinco escovarelas Seis maravilhosas escovarelas Vai ficar parado aí o dia inteiro me vendo contar? Não tem coisa melhor pra fazer? Ah, obrigado computador E agora Elmo tem uma pergunta pra vocês É, vocês Chegue mais computador Ele ama isso Mouse, dê uma ajuda Obrigado Quantas maçãs os dentes podem comer no novo videogame do Elmo? Vamos contar pra ver Começou Vai, vai, vai Um Dois Três Quatro É Elmo comeu as quatro maçãs É Elmo quer aprender mais sobre dentes E vocês? Onde podemos aprender mais? Jude fez esse barulho de mastigação Ah, peguei Ah, peguei Peguei você, peguei Ah, TV, você sabe onde Elmo pode aprender mais sobre dentes? Ah, é? Você sabe? Ah, é? Ah, é? Ah, vai ser na TV Elmo pode assistir ao canal dos dentes Legal Não, pode ligar, TV O que? Vocês estão assistindo ao canal dos dentes Só dentes o tempo todo E agora é olho por olho e dente por dente Tudo sobre dentes O programa que conta tudo sobre dentes E quem melhor para falar sobre dentes do que euzinha aqui A fanda dos dentes Quando você nasce, você não tem dente algum Mas depois de um tempinho, eles começam a aparecer São os chamados dentes de leite Mas eles não duram muito tempo Conforme você cresce, os dentes de leite amolecem e caem É aqui que eu entro Esse é bom Eu diria que vale uma moedinha fácil Olha! Logo, logo, novos dentes crescem no lugar E estes dentes são definitivos Se você cuidar bem dos seus dentes, eles vão durar a sua vida inteira Então, escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia E vá ao seu dentista uma vez por ano Bem, o que você acha que a fada dos dentes faz de dia? Eu preciso ganhar a vida de algum jeito De onde você acha que vem todas aquelas moedas? Vem! A seguir no Canal dos Dentes O ataque do dente de sabre e um dólar entre os dentes Obrigado, te vendo Até logo Puxa, foi legal, hein? Mas Elmo ainda quer aprender mais sobre dentes Como Elmo pode aprender mais? O quê? Você gostaria de conversar com um dente? Ah, gostaria sim Só que eu não sou um dente comum Sou o siso, o dente do juízo Então, sou muito esperto E sei muita coisa sobre dentes Pode perguntar o que você quiser Ah, está bem legal Pra que servem os dentes, afinal? Ah, pra ajudar a comer Nós dentes mordemos, mastigamos e trituramos o alimento em pequenos pedaços Isso é legal Ah, às vezes é duro de roer Engraçado Mas falando sério, nem todos os dentes servem só pra comer Alguns animais têm dentes que fazem coisas especiais É mesmo? Ah, é? Por exemplo, os castores têm dentes grandes que eles usam pra derrubar as árvores Uau! Olha, olha, olha Agora a gente está imaginando Elmo como um castor com dentões Hum, os castores roem e roem até a árvore cair Fadeira! Parece que outro castor esteve aqui primeiro Ou é, mas não levou Tubarões têm fileiras de dentes e quando um cai, o outro está pronto pra ficar no lugar dele Com estes dentes o tubarão vai ganhar muito mais moedas da fada dos dentes E elefantes têm dentes muito especiais que se chamam presas Estas coisas pontudas são dentes? São, são dentes bem compridos e são usados para tudo Como por exemplo, cavar para procurar água O que está fazendo? Hum, hum Hum Aaaaaah, mamãae Aiiii Uau Agora Elmo precisa da uma grande escova pra Elmo escovar as pré-elvas E estes são só alguns dos tipos de dentes que existem Uau Elmo hemen dentes Ah, eu também! E a Dorothy também! É por isso que a Dorothy quer que a gente cante a Canção dos Tentos! Ah, essa é a minha canção favorita! Posso cantar também? Ah, é claro! Vocês podem cantar também! Ai, que legal! Está bem, vamos lá! Tá bom! Você toca bem, El? Obrigado, Tete! Não tem de quê! Tente, tente, tente! Tente, tente, tente! Tente, 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 tente! Todo mundo! Tente, 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 tente! Gila César! Bel, oi, Bel! Oi, Garibardo! Bel! Que tal se a gente agora, assim, brincasse assim um pouquinho de procurar? O que você acha? Ah, muito bom! Eu quero! Eu quero! Hum, muito bem, então preste atenção que eu vou dar as dicas! É, vamos ver, é azul, é azul, é peludo, é peludo, e viaja pelo mundo. Viaja pelo mundo. Dagbaldo, esse é muito fácil, é o Groover. Muito bem, muito bem, é o Groover mesmo. Então, atenção, atenção, porque vem aí as viagens de Groover na Vila Sésamo. É isso aí? Vila Sésamo! Adelante Liberto! Vou mandar verificar esses arranjos. Oh, oh, olá, amigas! É assim que se diz, oi, amigos, no México. O seu feupudo lindinho monstro viajante acaba de voltar de lá. O México é mui, mui, mui distante de Vila Sésamo. E eu vim pelo caminho mais bonito. Ah, eu trouxe uma coisa do México também. Não, não foi você, Liberto. Foi isto! É? Vocês sabem o que é isto? É um pedaço bem grande e pesadão de argila. Uhum. Meu amigo mexicano Saúl me deu para fazer objetos de argila. Cerâmica. Ele me ensinou tudo. A primeira coisa que precisamos fazer é preparar argila amassando bastante até ela ficar plana. Vamos lá. Socando. Soca, soca, soca. Enquanto eu soco, vamos ver como Saúl faz suas cerâmicas. Olá, tio. Olá, Saúl. O que queres que damos hoje? Esse é o Saúl. Ele aprendeu a fazer cerâmica com o avô e o tio. Essa é a pedra que Saúl usa para socar sua argila. Soca, soca, soca. Queria ter trazido uma dessas pedras. Esses são os primos do Saúl, Ângela e Daniela. Os dois o ajudaram a fazer um cofrinho. Embora Daniela tenha colocado mais argila no nariz do que no cofrinho. Saúl sabe fazer as melhores oranas. E pernas também. Esse porco não é uma gracinha. Quando os objetos de argila ficaram prontos, Saúl e seu avô os colocaram ao sol para secar. Agora já estavam prontos para ser pintados. Saúl pintou o porquinho de branco. E o seu avô pintou uma coleira roxa. Por mim eu gosto mais do roxo. O titio ajudou Saúl a pintar umas flores nela. E vão por mim pintar flores em objetos de argila. Existe muita paciência. Todos concordaram que o porquinho de Saúl ficou lindo. O avô dele pegou uma moeda e pôs no cofrinho de presente. Clink! Acho que até o porquinho gostou. Adeus, amigos! Esperem, esperem! Minha obra de arte está quase pronta! Aqui! O que vocês acharam? Não ficou o máximo? Batizei a minha obra de batata. Além de ser feupudo, azul e charmoso, também sou talentoso. Gostei da rima. Vou fazer uma música com isso um dia. O seu objeto de argila ficou pronto também? Ele nunca fez na vida. Eu disse, Heriberto, faça algo simples. Afinal de contas, ele é só um burro. Bem, vamos ver que coisinha linda o Heriberto fez. Ah, tem certeza que é a primeira vez que você fez uma coisa dessas? Ah! Acho que vou voltar para o México e ter outra aula de artes. Táxi! Vila Sésamo. Caripaldo! Vamos brincar de alguma coisa juntos? Ah, vamos sim, Bel. Do que você quer brincar? De pular corda, de amarelinha, de cantar, de esconder, de achar, de imitar, de pular corda de novo. Bel, um minutinho só. A gente vai brincar com toda a turma agora mesmo, na Vila Sésamo. Eba! Vila Sésamo. Vocês chegaram. Ah, Enio, venha rápido. Todos já chegaram. Estão indo, Beto. Desculpe, eu precisava pegar uma coisa para a nossa brincadeira. Olá, pessoal. Estou tão feliz que vocês vieram brincar hoje. Peraí, 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 peraí. Por que você está segurando esse pedaço de queijo? Sabe, Beto, você está absolutamente certo. Sim. Eu não devia estar segurando esse pedaço de queijo. Não. Não devia estar segurando esse pedaço de queijo. Por quê? Peraí. Então, todos prontos para brincar de Enio Mandou? Enio, por que eu estou segurando esse pedaço de queijo? Ah, é uma parte importante da brincadeira, Beto. Confie em mim. Certo, lembre-se. É só fazer o que o Enio mandar. Enio Mandou pular sem parar como um sapo. Tá bom, Enio, vou largar o queijo para pular com você. Não, 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 Beto. Ainda não, ainda não. Continue segurando o queijo. Certo. Agora Enio Mandou imitar um pássaro voando. Pronto? Vocês estão voando do mesmo jeito que eu? Certo. Agora Enio Mandou voar do jeito que você quiser. Enio, Enio! Eu não consigo voar com esse pedaço de queijo. Certo. Agora Enio mandou o chacoalhar como uma minhoca. Chacoalha, 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 chacoalha. Não, 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 Beto. Isso é tremer. Não é chacoalhar. Chacoalhar é assim. Chacoalha, 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 chacoalha. Enio! Chacoalha, 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 chacoalha. Enio! Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Certo. Agora Enio Mandou. Você pode parar de brincar de Enio Mandou. Enio! O queijo! Você disse que o queijo era uma parte importante da brincadeira. Ah, sim, Beto. Eu sempre gosto de comer uma coisinha depois de brincar de Enio Mandol. Coma um pedaço também, Beto. Tem muito. Quando disser brincando com você diz vira a sesamo brincando com. Brincando com! Brincando com! Ei, cada um cantou uma parte. E agora é hora das aventuras de Elmo Perguntador. Ui, 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 ui. O supermonstro que pergunta... Por que o céu é azul? Por que a aranha faz a terra? Por que as joaninhas tem pintinhas? Qual é o nome dessa música? E outras perguntas. Agora passemos para a história. Que história? Esta história. Toma, Rufus. Venha. Venha, Rufus. Venha, garoto. Venha, Rufus. Venha, garoto. Eu estou com um problema. O cachorro não quer vir comigo. Venha cá, cãozinho. Venha cá. Venha cá. Venha cá. Você consegue. Venha cá. Isto parece uma missão para Elmo Perguntador. Elmo Perguntador? Será? É, é claro. E o Elmo Perguntador pode ajudar. Ah, então você sabe por que o cãozinho não quer vir comigo. Não. Não? Não. Ah, sua ajuda é duvidosa. Exatamente. Elmo Perguntador tem o poder de fazer perguntas. Fazer perguntas é uma ótima forma de descobrir coisas. As perguntas. Ah, meu herói. Olá, cãozinho. Elmo Perguntador tem uma pergunta para fazer. Ah, tudo bem. Manda. Por que o cãozinho não vai com o Groover? Ah, é porque eu não posso. Pois é, eu estou preso nessa árvore aqui. Ah, por que não disse logo, o Rufo? É, você não perguntou. Sabe, fazer perguntas vale a pena. Senão, você passa o dia inteiro latindo para a árvore errada, sabe? É. Eu não sei. Ah, Elmo Perguntador, como eu posso lhe agradecer? Bola pergunta. Fique ligado para mais aventuras perguntadoras com Elmo Perguntador. Podemos não ser agora? Eu acho que sim. Eu fui muito feliz nessa tirada, né? Ei, Beto, você quer brincar? Shhh, estou lendo, Enio. Ah, isso eu estou vendo, Beto. Inclusive, você está lendo sobre pombos. Você deve adorar pombos, não é mesmo, Beto? É, é, é verdade. Sabe o que eu posso dizer, Beto? Eu posso dizer que o pombo é o seu animal preferido no mundo inteirinho. Não é verdade, Beto, meu amigão? É. É, e é por isso que eu estou surpreso que você não queira parar de ler para brincar de... sequência de pombos? Sequência de pombos? Você disse sequência de pombos? É claro que eu quero brincar disso. Muito bem, está pronto para brincar de sequência de pombos? Bem, sequência é alguma coisa que se repete várias vezes e várias vezes seguidas. Como meus belos amigos penosos aqui. Ah, ah, ah. Bem, um pombo de que cor você acha que vem agora? Que tal? Muito bem, a sequência é... Rosa, rosa, verde. Rosa, rosa, verde. Rosa, rosa. É, conseguimos. Nós descobrimos a sequência de pombos. Solte o som. Bela, bela sequência. Nos próximos 15 segundos, bebê Natasha vai nos falar tudo sobre narizes. Ah, 15 segundos rápido, Natasha. Mostre para todo mundo seu nariz. Não, 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 Natasha. Essa é sua orelha. Eles querem ver o nariz. Mostre o nariz, Natasha. Não, isso aí é... É a boca, é a boca. Eles querem ver o nariz, por favor, Natasha. É, isso é o nariz, Natasha. Que bem na hora. Já pode soltar, meu docinho. Tá bom, meu docinho. Pode soltar o nariz do papai, Natasha. O grande relógio já não está mais correndo. Natasha, Natasha, por favor. Eu estou pedindo solte meu nariz. Está doendo muito, Natasha. Solte... Natasha. Natasha, por favor. Por favor, Natasha, solte meu nariz. Ah, olá. Hoje nós vamos falar sobre primeiro e último. Biscoito. Isso. Bem, come, come. Ah, o quê, o quê, o quê? Qual destes biscoitos você vai comer primeiro? Primeiro? Como assim primeiro? Bem, qual deles você vai comer antes de comer todos os outros? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Espere, 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 espere. Minha acha que você entendeu mal o jeito de comer biscoito, Sofia. Entendi mal. Mas Sofia entendeu mal. Minha não se importa com o primeiro. Minha come todos os biscoitos ao mesmo tempo. Ah, não, não, não. Come, come. Olha, sempre tem um biscoito que você come primeiro. Você não engole todos os biscoitos de uma vez. Não? Não. Agora nos mostre qual biscoito você vai comer primeiro. Certo. Vou tentar. Vim comer este, não. Então vai para este. Não, este aqui, este aqui. Não, este aqui. Ai, que duvida, ai, que duvida. Eu posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? Pode comer este biscoito primeiro, por favor? Mas este aqui é o mais bonito. Como é este biscoito? Ah, senhora, senhora, desculpe, com licença. Obrigada. Não, eu que digo obrigado. Bem, o Come, Come já comeu o primeiro biscoito. Isso, 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 isso. Agora, que biscoito você vai comer por último, Come, Come? Último? É. Que biscoito você vai comer depois de ter comido todos os outros biscoitos? Não, não sabe. Este aqui, não. Este aqui, mim, 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 tem dúvida, mim tem dúvida. Este aqui, está bem? Este aqui? Sim, o Come, Come decidiu comer este biscoito por último. Decidiu? Sim. Então agora pode comer todos os biscoitos, menos este aqui. Ah, você não quer que mim coma este agora, quer que coma estes aqui? Sim, isso. Obrigado. Obrigado. Ah, é? Ele come mesmo. Que bom. Obrigado, obrigado. Eu adoro estas brincadeiras. Poxa, parabéns. Você fez tudo muito bem, monstro Come, Come. Obrigado, muito obrigado. Agora reparem que tem um biscoito sobrando. Isso, isso, isso. Este é o último biscoito. E agora você pode comê-lo. O quê? Este é o último biscoito? Sim, vamos lá. Não tem mais biscoito depois deste? Isso mesmo. E agora você pode comer, aproveite. Não, 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 não. Mas come, come. Não, 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 não. Come, por favor, estamos falando sobre primeiro e último. Não, não, não. Você comeu um dos biscoitos primeiro. E depois você comeu todos os outros biscoitos, menos este aqui. Então este é o último biscoito. Não podemos acabar de falar sobre o primeiro e o último enquanto você não comer. Não, 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 não. Min sabe que você está certa sobre essas questões educacionais, Sofia. Mas, Sofia, 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 Sofia. O que foi? Este é o último biscoito. Depois que Min comer este biscoito, não terá mais biscoitos. Não. Para sempre. 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 Biscoitos nunca mais. Para sempre. Come, come. Come, come. Este não é o último biscoito para sempre. É só o último biscoito por enquanto. Existe um monte de biscoitos no mundo. Fique calmo. É mesmo? É. Tem certeza? Tenho. Então tá. Último biscoito. Puxa vida. Então, onde está o resto dos biscoitos do mundo? Biscoitos! Venham com o papai! Biscoitos! Ai, meu pai. Ei, quer brincar rapidinho de Enio Mandou? Enio Mandou inclinar para cá. Enio Mandou inclinar para cá. Enio Mandou. Senta retinho e presta atenção. Gente, que platãs enormes. Todos prontos? Vamos lá. Pelo de azul, eu sou pelo de azul, foi assim que eu cresci, adoro ser pelo de azul, sou eu pelo de azul, assim pelo de azul. Sou sim, sou feliz, enfim, tão pelo de azul, eu também pelo de azul, também sou pelo de azul, uma cor mais bonita não há, pois eu sou lindamente azul. Na verdade, há pelo de azul, por inteiro, pelo de azul, que maneiro, olhe pra nós, pelo de azul, pelo de azul, pelo de azul, azul, pelo de azul, pelo de azul, sou azul, quem é pelo de azul, também? Sou pelo de azul, 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 bem ser pelo de azul, do norte até o sul, isso mesmo, pelo de azul. Eu também peludo e azuis Yubi, peludo e azuis Nós três você não queria Ser peludo e azul Como eu Como eu E eu Frazzle, você não é peludo e azul É peludo e laranja Tudo bem, tudo bem Eu posso colocar isso Vamos lá, menino Peludo e azul E laranja Nós somos peludos e azuis E laranja Amamos ser peludos e azuis É lavada Seja lá como for Todo mundo é peludo Peludos e azuis Tão peludos e azuis Todo esse papo de peludo e azul Me deu vontade de comer cobertor Olá pessoal Aqui é o seu monstrinho que mexe, remexe e groovar Também falei do fofo e fortão? Eu estou muito animado porque hoje nós vamos pular com uma canção especial que é sobre pular Mas não dá pra pular estando sentado aí nesse sofá, não é? Então todo mundo, por favor, levante Eu disse todo mundo Agora você está pronto para seguir o groovar, seu monstrinho que mexe e remexe e pula Solte o sol Vamos começar com pulos pequenos Quer ter um dia só distante? Doar receita, amigo, é só pular Pula os maiores Mais alto pessoal Porque chegando até o espaço Com um sorriso você vai ficar Pule comigo Então pule, siga adiante Aumente esses músculos Vamos lá Venha pular Pois quando o solta se alegra o dia Não dá vontade de parar Não para agora Então pule Não pare de pular Vamos meninos e meninos É com você Nosso dia agita Pule para a grinha Gente de todo lugar Pois essa dança vai contagiar Vamos lá Tá pulando comigo? Ótimo Agora Balance os braços como um passarão Vamos fingir que estamos voando Pule bem alto, tire o pé do chão Venha amigo, toque o céu agora Deixe fluir sua emoção Pular um praga Pular um praga Venha pular Meninos e meninos Você está tão cansado quanto eu? É hora de agitar Pular de alegria Pular Pular Ai meus pedrinhos Elas não aguentam mais isso Vem, vem pular Eu me diverti muito pulando com você Mas É hora de descansar Como dói Pule, pule, pule Ei Groover, por que não está pulando? Não, não, infelizmente eu já pulei demais Ah, entendi Muito bem Groover Mas você preferiu de brincar de Enio, mandou de novo? Ah Por você, Enio Adoro brincar Ah, certo, certo, legal Todo mundo vai brincar de Enio, mandou? É Pronto Tudo bem Enio mandou Todo mundo Pular Como ele Vamos pular 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 Vila Césamo Um, dois, três É Vila Césamo 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 O que seria o que ele está fazendo? Canibaldo O que você está fazendo? Ah, Bel, veja Eu estou ensaiando novos passos para a nossa música É Vila Césamo É Vila Césamo É Vila Césamo É Vila Césamo Você inventou essa dança, hein? Essa nova música? É, estou inventando agora Ah, puxa Deixa eu ver de novo É assim É Vila Césamo Eu também quero fazer isso, Garibaldo Me ensine Muito bem Então agora nós vamos ensaiar juntos Está bem? Está bem Um, dois, três É Vila Césamo É Vila Césamo É Vila Césamo Fata com a gente É Vila Césamo É Vila Césamo Pessoal, até a próxima vez Onde, Garibaldo? Ih, tá todo concentrado Na Vila Césamo É Vila Césamo Transcrição e Legendas Pedro Negri